Fui uma experiência única. Eu acho que está a ser altamente informativo. Mas foi também conhecer os colaboradores, perceber também, conhecer as experiências deles, as expectativas também quando entraram. Foi muito bom conhecer mais ou menos o dia a dia de um engenheiro. Fiquei a conhecer melhor o trabalho que é feito aqui em termos de desenvolvimento e produção. Penso que foi enriquecedor pelo ponto de vista de ter uma nova oportunidade numa época em que existem muitos contradimentos aos jovens. Realmente transmite a bombarda que é a voz e as mais valias que oferecer às pessoas. E ter um contato com uma nova empresa onde todos nós gostaríamos de trabalhar no futuro. Gostava, sim, porque sim, também estou aqui. Sim, gostava muito, especialmente depois do dia 2. Temos aqui muito boas oportunidades para conseguir evoluir a carreira e é isso que todos nós pretendemos. E boa possibilidade de desenvolver competências em diversas áreas. É um estudo de engenharia mecânica, eu acho que integrar a voz é um desafio e uma oportunidade de evoluir enquanto técnico e pessoalmente. Profissionalismo, tecnologia. Qualidade e inovação. Simpatia. Conforto. Qualidade e namoro. Qualidade e inovação. Inovação. Engenharia. Qualidade, competitividade. 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 Qualidade, competitividade.